Vai embora! Eu já sabia! Ah, eu sabia! Eu já sabia! Os caras já chegam aqui querendo me meter no cacaminha Sabe o que ele me disse? Que vem de lá as becas Ah tá, aí eu trabalho pra sander Eu trabalho pra sander Eu trabalho pra sander Eu trabalho pra sander E trabalho pra sander E também se manda passar a largaria E eu quiser mais Aí eu queria me meter essa pessoa Mas como é aberto! Parece uma pereleca invertida Olha! Caminha! Que que é isso? Olha! Chegou a tremer Olha só! Uma pereleca que tem treme Tem uma caverna Tem uma caverna Tem uma caverna O Tico! Caia esse bando pra me Ah meu querido! Apenas você não tem que estar fazendo esse bando na mão O Tico! Dá uma secadinha Adorei essa tua pereleca invertida, hein? É um bucho Ô Tico! Fala pra mim o que realmente você é Tico! Sou um artista do mundo Artista do mundo Não tá passando Não tá passando Abouso! Tico artista do mundo Tua artição é aqui agora valendo Qualquer desenho Tico artista do mundo Tico artista do mundo Tico artista do mundo Imagina se ele cai. A CIDADE NO BRASIL Yeah, that's right Raise your arms up in the air And I say, come on You give me reason to leave You give me reason to leave You give me reason to leave You give me reason to love Sweet darling, yeah You can leave me alone Yeah, you can leave You can leave your head on Baby, yeah Yeah, you can leave You can leave your head on Yeah, yeah, yeah Can you leave your head on? Yeah, yeah, yeah Can you leave your head on? Yeah, yeah, yeah Can you leave your head on? Suspicious, my selfie They don't believe in you all, my dear And they don't know our love is 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 It's with my hand You can leave your head on Give me your head on Yeah, yeah, yeah You can leave your head on Yeah, yeah, yeah You can't leave your head on Oh, 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 oh Obrigado.